Olá, filmes sem áudio e também sem imagens. Fica difícil acompanhar, não é mesmo? Imagine o que enfrentam os deficientes sensoriais. Acessibilidade para cegos e surtos é o assunto do programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Nossa convidada é Soraya Ferreira Alves, ela é áudio de escritora e professora adjunta da Universidade de Brasília. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto tão importante e atual. Antes da nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem da Rede Minas sobre teatro acessível para cegos e surdos. Os desafios para as pessoas com deficiência são incontáveis. Para ter acesso à cultura não é diferente. A Laís é atriz e sabe bem como é. Para ela, ser surda não é interpretar um personagem, é a vida real. É bem difícil, muito difícil, porque falta bastante informação. Em relação às apresentações, o surdo quer, mas ele percebe que não tem esse espaço, não tem essa informação. Para o surdo não tem nada. É bem sério isso, porque às vezes, quando tem um em teste, há acessibilidade. Mas quando o surdo quer ir ao teatro, ele paga para assistir alguma peça que está sendo apresentada ali. Ou um filme mesmo, por exemplo, a questão da legenda. Não tem a legenda ali para o surdo ir. Ele paga, mas não tem a comunicação, a acessibilidade para ele. E como deve ser para uma pessoa com deficiência visual, apreciar as manifestações culturais? Juarez não enxerga desde os 15 anos. E desde então, luta para que a cultura seja enxergada de todas as formas. O acesso do deficiente visual à cultura, ele não é facilitado ainda. Muito pouco. Por quê? Porque ainda nós não temos peças com audiodescrição, que facilita muito o entendimento da pessoa com deficiência visual, num teatro, por exemplo. Mas tem atitudes que, aos poucos, vão mudando o quadro. As atrizes se preparam para fazer uma peça que todo mundo entende. No palco, elas contam a saga de uma senhora que vem do interior para tentar a vida em BH. São três interpretações para a mesma história. Uma para deficientes visuais, outra para surdos e outra para quem enxerga e ouve. E são duas atrizes interpretando a mesma personagem. Será que tudo isso fica confuso? Que nada. No fim das contas, tudo se encaixa para que todos aproveitem o espetáculo. A sintonia é total entre as duas atrizes, tanto nos gestos quanto na fala. O jogo de luz e sombra ajuda a completar a narrativa. Essa peça é a união de duas histórias verídicas. Da minha mãe e de uma senhora amiga minha. Então, eu uni as duas histórias nesse espetáculo. E desde a criação da dramaturgia, da união dessas histórias, a gente já pensava nos cegos e nos surdos. A obra foi inteiramente pensada na acessibilidade. Inclusive, as próprias pessoas com deficiência ajudaram a construir o projeto. Foi muito bacana. Sem a participação desse público nos ensaios abertos, não seria possível montar a peça. Pois a peça é para eles e a gente precisava ter esse retorno para saber se a nossa mensagem estava chegando da forma que a gente queria que chegasse. Que eles realmente tivessem acesso a uma história completa com início, meio e fim. Bem, Soraya, qual é o panorama da acessibilidade para cegos e surdos do país? Em que estágio nós estamos? Bem, o panorama não é satisfatório, mas é promissor. Podemos dizer isso. Nós estamos passando um modelo em que a deficiência era vista como um mal a ser curado. Para um modelo em que a deficiência é transferida para a sociedade. Que não dá oportunidade ou que coloca barreiras para que pessoas com deficiência possam atuar como cidadãos, plenos de direitos e deveres também. Soraya, em relação à legislação, como é que o Brasil está? Bem, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016. E que, na minha opinião, é um marco na questão da acessibilidade. Essa lei obriga, vamos dizer assim, que os recursos de audiodescrição, legendagem, a legenda no modelo para surdos e ensurdecidos, e a janela de libras, no caso da TV e do cinema, mas a interpretação em libras, seja implantada nos mais diversos recursos, nas mais diversas manifestações sociais. Na educação, no âmbito profissional, no âmbito cultural, enfim, tudo deve ser acessível. Essa lei, ela tem até dois anos para que seja implementada, não é? Então, está havendo, a gente percebe, uma preparação nos mais diversos segmentos da sociedade. E essa lei, é claro, não fala só das pessoas com deficiência sensorial, né? A pessoa surda ou cegas, com relação à deficiência em geral, também questões do desenho universal, barreiras físicas, etc. E também temos as portarias da Ancine, que têm sido muito importantes. A primeira, que foi regulamentando que todas as produções patrocinadas por órgãos do governo, têm que entregar uma cópia com os recursos, as três modalidades de acessibilidade, a descrição, a janela de interpretação em libras e a legenda. E isso já foi um avanço, não é? E também agora a portaria mais recente, de outubro de 2016, que vai regulamentar a exibição, o polo exibidor brasileiro. Bom, você citou aí a legenda, você citou aí a audiodescrição. Eu queria que você falasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho essas ferramentas, né, de acessibilidade para cegos e soltos. A audiodescrição, ela, no caso do cinema, né, vou dizer cinema, teatro, ela é uma narração adicional, né, à peça cultural, que descreve as ações dos personagens, né, descreve como são esses personagens, né, como é o figurino, a compreensão física, descreve também todo o cenário, as trocas de cenário, enfim, tudo para que a pessoa com deficiência visual possa ter uma fruição estética, né, e compreender toda a narrativa. Muitos exercícios que eu faço, em palestras ou com os alunos, é passar um trecho de um filme, uma longa cena sem som. E perguntar, o que se passou nessa cena? São cenas muito importantes, né, que vão dar muita informação sobre o cenário, sobre os personagens e com ações, e só depois você tem um diálogo. Então, como é que você faz com que a pessoa que não está enxergando, compreenda esse material, né, isso é muito difícil. Isso causa um impacto. Muitas vezes a gente não pensa como esses recursos são fundamentais, né, para que essas pessoas possam ter o acesso e ter uma experiência artística, uma experiência estética satisfatória. A legenda para, no modelo surdo, ensurdecidos, ou o que se chama de legenda descritiva, nos editais, né, é uma legenda que inclui o falante e os efeitos sonoros. E a janela de interpretação de Libras é aquela janela que fica, geralmente, do lado direito da tela, né, desculpa, do lado esquerdo da tela, né, o direito nosso. E ela tem um padrão já da ABNT, que deve ser também seguido, mas a gente nem vê que sempre, nem sempre esse modelo é seguido, mas é bastante testado, né, e que vai também, não só traduzindo, vamos dizer assim, literalmente os diálogos, né, mas toda a ambientação também, a posição dos personagens, né, é um trabalho bastante interessante, principalmente nessa questão artística. E como é que é a demanda pela acessibilidade? Olha, hoje a gente percebe que as pessoas, né, estão tendo mais consciência e demandando por esses recursos, mas também editais de fundos de apoio à cultura, tanto no cinema, quanto à televisão, quanto ao teatro, né, enfim, manifestações culturais no geral já incluem a obrigatoriedade dos recursos, né, então as pessoas também que estão pleiteando por esses recursos, dos fundos de apoio, também tem que ter a conscientização. Só que tem ainda uma falta de informação, eu percebo, né, muita gente me procura, por exemplo, do teatro, ah, vamos fazer audiodescrição, mas pra amanhã. Não é assim, né, falta informação, pra você fazer cinema, teatro, você precisa de, você precisa fazer o roteiro, você precisa assistir os ensaios, você precisa conversar com o diretor, você precisa ver o figurino, tudo isso tem que ter um roteiro muito bem preparado, né, e a gente também tem que ensaiar, a gente praticamente decora a peça e o roteiro, todas as entradas, porque você chega lá, na hora, e tem que descrever um filme ou uma peça, você não vai estar contribuindo pra compreensão dela, nem só pra compreensão, mas pra que a pessoa tenha essa experiência estética como os outros, né, as pessoas que enxergam, as pessoas que ouvem, então não é assim, né, então tem que ter uma conscientização melhor sobre como são esses recursos, como eles são feitos, né, e eu acho que isso ainda carece de uma maior atenção. Bom, como é que a formação desses profissionais, em média, leva quanto tempo, né, pra formar um profissional qualificado, enfim, qual o perfil, né, dessa pessoa, enfim, desse profissional que vai ser um audiodescritor, vai ser um intérprete de livros, queria que você comentasse um pouquinho. Bom, o perfil são de pessoas que têm um bom conhecimento da língua portuguesa, né, isso é necessário. Na universidade, a gente está implementando disciplinas, hoje nós já temos disciplinas nos cursos de tradução e línguas estrangeiras aplicadas, que falam sobre a audiodescrição, a janela de interpretação em libras e a legenda. Mas, uma disciplina só não dá formação geral, né, mais uma conscientização, um estudo acadêmico. É necessário que tenha um treinamento além das disciplinas da graduação, como está sendo feito hoje. Houve já no Brasil, na Universidade de Juiz de Fora, o curso, o primeiro curso de especialização em audiodescrição, né, que foi também patrocinado pela Secretaria de Direitos Humanos, e já formou vários audiodescritores nas mais diversas modalidades. As universidades também têm tentado, além das disciplinas, em cursos de extensão. Nós, por exemplo, na UNB, temos um grupo de extensão desde 2010, com encontros semanais e também com ações voltadas para a sociedade. E, com isso, a gente forma os alunos para audiodescrição de cinema, teatro, exposições. Tá certo, então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com Soraya Ferreira Alves, professora adjunta da Universidade de Brasília e audiodescritora. Uma exposição num shopping do Rio Grande do Sul, mostrou que é possível promover a interatividade entre pessoas com e sem deficiência. Vamos conferir. Esse trabalho é um trabalho que a fotografia é um pretexto. É um pretexto para achar uma poesia no processo de acessibilidade. Não é para fazer fotografias acessíveis. Isso é possível, isso é bacana, isso é importante. Mas é para que a fotografia seja um pretexto para se ver todas as nuances possíveis em que a acessibilidade pode ser divertida, poética, interessante, provocativa. A ideia de trazer monitores com deficiência visual, a gente tem dois monitores com deficiência visual e uma monitora surda. E essa proposta de trazer essas pessoas para trabalhar com a gente está relacionada de maneira muito íntima com a própria proposta da exposição. A gente está propondo uma exposição que discuta diferentes maneiras de ver. A ideia da exposição, como foi concebida, é exatamente mostrar que nós não somos totalmente autossuficientes em tudo, independente de ter ou não uma deficiência. Eu estava observando, enquanto eu participava da exposição agora, ela pronta, concebida, a reação das pessoas sem nenhuma deficiência ao dar-se conta de que sem o auxílio ou sem o monitoramento de uma das pessoas com deficiência que ajudou na concepção do processo, não conseguiriam entender plenamente aquilo que está proposto. E aí começa a construir a troca entre pessoas com deficiência e pessoas sem nenhuma deficiência naquilo que cada um tem de fragilidade e de potencialidade. E nós, pessoas com deficiência, nessa exposição, estamos nos colocando à disposição para quem não tem deficiência auxiliar a ver o mundo como nós vemos. O fato da gente ter uma exposição como essa dentro de um shopping está gerando um estranhamento imenso para várias pessoas que têm vindo visitar. Foi o shopping quem propôs que se trouxesse para cá uma exposição com acessibilidade. Foi o shopping que encontrou nesse público, no público com deficiência, um público de shopping, um público consumidor, um público que passeia, que visita, que vai ao cinema, que faz compras. O consumidor, há bastante tempo já, quer fazer parte, quer pertencer, quer interagir. Nós, num papel de informadores e orientadores, nessa era de que a tendência de ações de marketing sejam experiências, entendo que é a nossa responsabilidade enquanto empreendimento nesta comunidade, inserido nessa comunidade, é trazer informação, cultura e orientação. Nesse caso, orientação de inclusão, de um trabalho de inclusão, fazer o nosso papel social. Nós tivemos uma preocupação de que na publicidade do evento, na comunicação desse evento, nós também fôssemos acessíveis. Então, nós produzimos um VT, por exemplo, com uma atriz surda, sinalizando em libras o conteúdo da exposição. Nós também tivemos um material impresso que foi encartado em jornais, convites, material de mall com braile. Então, uma preocupação de que todo o processo da exposição fosse acessível e fosse inclusivo. Em tempos em que as pessoas estão justamente perdendo o contato pessoal e presencial, em tempos de redes sociais, em tempos de cada vez mais as pessoas estarem afastadas e se conectando só por internet. Eu acho que uma exposição como essa é super importante porque ela faz a gente pensar sobre o contato de diferentes formas. Esse tipo de evento proporciona um encontro entre pessoas que, de repente, não conseguiriam se comunicar no dia a dia, que com a arte, com a cultura, outros canais se abrem. Pega uma imagem que você não tirou, mas que você guardou na sua memória, você escreve sobre ela, descrevendo ela, você traduz isso para uma outra linguagem, que é interpretada por outra pessoa, você vai criando camadas, você vai criando, talvez, essas provocações ao intelecto para enxergar nessa imagem de algum jeito. A gente percebe que as pessoas pedem por isso, isso estava faltando. E a gente consegue aqui colocar em prática uma oportunidade das pessoas vivenciarem esse tipo de interação, esse tipo de contato com o diverso, com o que é diferente. Bem, essa é uma iniciativa muito bacana, porque faz com que a gente se coloque no lugar do outro, não é, professora? Sem dúvida. E isso é fundamental, eu acho que, nas relações sociais, a gente se colocar no lugar do outro. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas não pensam que em algum momento de suas vidas elas poderão ter um tipo de deficiência, seja devido a algum acidente ou mesmo por causa da idade. Muitas pessoas vão perdendo a visão ou vão perdendo a audição e não encaram isso como uma parte da vida. Isso é de extrema importância. Uma outra coisa que a gente percebe nesse sentido é que ainda há muita resistência quanto aos recursos de acessibilidade. As pessoas não quererem ir ao cinema porque vai haver legenda ou vai haver janela de libras. E mesmo essa resistência vindo de diretores, vindo de produtores, que acham que aquilo vai estragar a sua produção. No teatro, por exemplo, acham que a pessoa, o intérprete de libras no palco, afeta e destrói o espetáculo. Ao invés de terem outras iniciativas, como recentemente eu participei de uma produção teatral que era o novo espetáculo. Tudo está à venda da Desvio Produções, que foi extremamente interessante, porque o intérprete de libras, ele funcionava dentro do espetáculo. Então, era a tensão, uma hora as luzes apagavam, eram só lanternas, mas tinha uma lanterna que ficava no intérprete. Então, entender que isso é um recurso muito interessante e que as pessoas estão ali para poder usufruir disso com as outras e não achar que sempre é um estorvo, que isso vai atrapalhar ou vai destruir a obra. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a lei brasileira de inclusão que vai impactar nas produções culturais e também vai impactar no mercado para os profissionais dessa área, professora, a senhora que mexe com isso, que ajuda a formar esses profissionais, enfim, é um futuro promissor para essa área. Sem dúvida, sem dúvida, porque vai gerar mesmo uma mudança no mercado de trabalho. A partir do momento que, vamos dizer, tudo, vamos ser bem otimistas, tudo será acessível, desde um passeio turístico, uma peça de teatro, o cinema, a TV, não é? A demanda por profissionais qualificados também vai ser grande, não é? E isso, é claro, vai demandar uma mudança na formação desses profissionais, não é? Por exemplo, na audiodescrição, hoje a gente ainda vê cursos um pouco tímidos, não é? De algumas horas que dão uma visão geral sobre as modalidades, mas é interessante que se tenha também cursos que aperfeiçoem cada uma das modalidades, por exemplo, audiodescrição ou interpretação de libras para o teatro, que é muito diferente da interpretação de libras ou audiodescrição para o cinema, não é? Então, sem dúvida, esse mercado todo vai ficar bem agitado. Bom, o Ministério da Cultura lançou um guia para produções audiovisuais acessíveis, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse documento que a senhora ajudou a elaborar, não é isso? O guia para produções audiovisuais acessíveis que eu trouxe aqui, né? Ele foi uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual na pessoa da Silvia Naves que conversou comigo, nós já tínhamos montado, aliás, organizado um encontro latino-americano de legendagem e audiodescrição e desse evento surgiu a demanda por um documento. Então, nós nos reunimos e convidamos algumas pessoas de diferentes regiões do país, de universidades também e profissionais, tanto da legendagem, da audiodescrição e da janela de interpretação em Libras, e uma equipe voluntária, que produziu sugestões, padrões, sugeriu padrões para as três modalidades no audiovisual. Nós estamos agora pensando em desenvolver outros guias para sugestões de padrões no teatro, em museus, em eventos presenciais, que também são áreas que estão em franco desenvolvimento e que precisam mesmo de profissionais qualificados e também padrões que auxiliem na avaliação dos produtos que estão sendo entregues. Porque nem sempre os recursos estão atendendo a demanda das pessoas com deficiência. Isso a gente vê muito. Eu trabalho com muitas pessoas cegas e surdas que reclamam de como em alguns segmentos esses recursos estão sendo implantados. Que não tem uma pesquisa de recepção, que não procuram ter um feedback dessa efetividade. Bom, para a gente encerrar, queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está em relação a TV aberta. Ela está abraçando esse tema? Olha, a TV aberta ela tem cumprido o que foi estipulado na portaria que entrou em vigor em 2011 e no momento está com seis horas semanais obrigatórias de audiodescrição. A TV aberta tem cumprido porém eu acho que falta uma pesquisa com o público usuário. O que esse público quer ver? Qual o horário melhor para esses programas terem a acessibilidade? Então eu acho que isso ainda falta muito. E isso no que tange a audiodescrição é a legenda. A janela de libras ainda não está sendo implementada. A gente só vê a faixa etária, a censura, enfim. Mas a janela de libras ainda não está na TV aberta de modo efetivo. Propagandas eleitorais que têm obrigatoriedade, mas pela lei brasileira de inclusão. Eu acho que com a lei essa esse número de horas também vai ser modificado. mas ainda falta muito esse feedback essa pesquisa com os usuários desses recursos. Tá certo professora, muito obrigada então pela sua participação aqui no NBR Entrevista parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço novamente estar aqui e na esperança também de que esses recursos e a conscientização da sociedade vão crescendo juntos. Tá certo então? Bem, outras informações a respeito do que foi conversado aqui é só entrar no site do Ministério da Cultura e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue na NBR a TV do Governo Federal. tchau!